Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E como é que estão as coisas aí? Muito bom, né? Bem-vindo na aula de inglês. Antes que nós vamos continuar, é, antes que nós vamos começar a nossa aula de inglês, e quis falar pra vocês aí, dá um like nesse vídeo aí, se inscreve no meu canal pra receber mais vídeos no futuro, na semana que vem, e vamos começar, então. É, a primeira palavra que nós vamos estudar hoje, todo mundo em inglês, everyone. Everyone. E também, que tem outro sinom, everybody. Everybody. Esses dois são sinomens, é todo mundo em inglês, é assim que se fala, hein? Everyone, é todo mundo, também, e everybody. Esse aí, você pode usar qualquer satanice, não é limite pra não usar, você pode usar qualquer satanice, esses dois aí? Everyone e everybody. Significa todo mundo, tá bom? e é escrevido E, V, R Y, O, N, E repetidamente, vamos lá de novo que é E, V, E R, Y, O, N, E agora, everybody é escrevido assim E, V, E, R Y, B, O, D, Y repetidamente E, V, E, R Y, B, O, D, Y A diferença desses dois aí que tá escrevido esse nome, mas tô falando assim que a diferença de como é que é escrito isso é que tem um everyone, na palavra everyone aí tem a palavra escrevido O, N, E aqui, ó tá vendo? Mas everybody não tá escrevido assim, não escrevido B, O, D, Y essa que é a diferença desses dois, tá bom? Vou deixar aqui na tela pra você ver e esse vídeo vai acabar agora muito obrigada por você vir daí esse vídeo dá um like inscreve no canal meu pra receber mais vídeos no futuro pra você aprender aula de inglês todo dia é as belestias e vejo você no próximo aula de inglês